Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô aqui no cenário novo hoje pra testar. Tô usando luz natural e tô gostando. Geralmente eu uso luz artificial pra gravar os vídeos e acho que ficou bem melhor, assim, com a luz da janela. O que vocês acharam? O vídeo de hoje, gente, eu vim trazer um tour pelos meus batons. Eu adoro batom. Eu fiquei um pouco engessada, eu acho que todo mundo, né, por conta do uso das máscaras. Mas agora que foi liberado, a gente tá voltando a usar os nossos batons. Eu ainda estou meio retraída, né? Antes eu sempre usava batons mais coloridos e agora ultimamente eu tenho usado tons mais neutros. Um porque eu vivo beijando meu filho também, né? Aquelas mães corujas, quem me conhece sabe que eu sou super coruja. Nossa, eu morro de ciúme do meu filho e por isso eu acabo usando sempre batons mais claros. Por causa de eu beijar ele, esquecer que sou de batom, não manchar tanto ele. Enfim, gente, eu já me desfiz de alguns batons. E tô... Fiquei, assim, só com aqueles que eu realmente gosto e que fazem sentido na minha pele. Porque às vezes eu olhava, assim, uma pessoa e acontece muito, né? Ai, que batom lindo, qual é e tal. E ela comprava e quando eu botava em mim, ficava uma coisa muito esquisita, sabe? Por exemplo, tons, aqueles nudes mais acinzentados ficam péssimos em mim. A minha pele, ela é neutra com fundo quente. Então não fica legal aquele batom muito, muito cinza, sabe? Aquele marrom cinza fica horrível na minha boca. Não funciona, mesmo que eu esteja com um olho bem maquiado, não rola. E bom, sem mais delongas, vamos mostrar tudo pra vocês. A maioria dos meus batons são ou da MAC ou da Avon. Porque são duas marcas que, por mais que a distoância de valores, de custos, né? Pra comprar, sejam bastante grandes. Eu acho que os batons são bastante parecidos, por incrível que pareça. Eu sempre acho que existem batons da Avon que se parecem muito com batons da MAC, gente. E eu vou começar com os da MAC, depois eu passo pros da Avon. Porque eu sei que a maioria daqui é a Avonzeira, né? Enfim, bom, vamos lá. Qual é o primeiro que eu peguei aqui? Eu peguei um, ó, eu peguei um já que eu já não sou tão fã, mas tá no finzinho. Esse aqui da MAC, ele chama Midi Malve. Ele é, gente, um... Tá no finzinho, é no finzinho. Ele é um marronzinho cintilante. Ele tem um acabamento mais luminoso e eu gosto bastante dele. Agora um clássico da MAC, que se tu for começar assim, Ah, eu quero comprar um batom da MAC. Qual que tu acha que é mais bacana tu comprar? Eu te diria já logo de cara que é o Rubio. Isso, claro, mas se fizer sentido pra ti batom vermelho. Se tu não usa de jeito nenhum, por qualquer motivo, não compre. Mas o Rubio, gente, ele é um clássico. Ele é um vermelho bem tradicional. Ó, o meu já só tem isso. Super seco. Super, super, super seco. Super mate. E ele fica lindo, não é pouco. Lindo, 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 lindo. Pra mim, especificamente, eu adoro essa cor, esse tom de batom. Tenho esse aqui, que é o Maison Rouge. Ele não é tão mate, tá? Ele é um pouquinho mais brilhoso. E ele é um vermelho, gente. Olha, mais fechado. Esse aqui eu cumpri na pandemia e quase não usei. Mas ele é lindo. Eu adoro batom vermelho. Tenho que voltar a usar esse aqui. Temos aqui também o Heroine, que é outro clássico da marca, que é um tom de roxo. Ele teve muito na moda um tempo atrás. Estava todo mundo usando batom roxo. Não sei se vocês se lembram. E eu era uma, né? Eu adoro esse tom também. Ativamente, eu não tenho usado... Como eu falei, eu não tô na fase do batom escuro, mas eu quero voltar a usar, porque eu adoro esse tom aqui. Vou apressar, né, gente? O Captive é um tom de... Vocês podem ver que eu uso bastante. Ele é um... Um vinho, mas que não chega a ser vinho. Também não é meio roxo. Ele é um cor de... Pra mim, ele funciona como um cor de boca bem escuro, tá, gente? Ó. Vou cortar. Temos o quê aqui? O Shater... Eu não sei se é Shater Box. Enfim. Que é um tom de rosa. Até lembra esse que eu estou usando. Que eu gosto muito desse tom. Ó. E ele é lindo, 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 lindo. Seguindo aqui. Esse aqui é o Brave Red. Também é um vermelho mais cremosinho. E eu gosto bastante. E ele funciona assim também. Se tu quiser dar batidinhas e transformar ele meio que num... Como é que chama aquilo? Num lip change. Funciona super. Fica muito bonito. Tenho aqui o All Fireed Up da linha Retromate. Nossa, esse batom é lindo. Ele é um vermelho mais rosado, gente. Foca. É o vermelho mais rosado. E ele fica muito bonito na boca. Tenho. Esse aqui é o super pink. O Candy Union. Ele é aquele pink neon. Se tu gosta desse tipo de... Desse tipo de tom, tu vai amar esse. Temos aqui ainda da MAC. Esse que eu não sei falar, gente. Hele Tlenzle... Hele Tlenzle... Hele Tlenzle... Red. Ele é da linha Retro também. Ele é vermelho, porém ele tem o fundo mais quente. Temos aqui o D for Danger. Que é outro vermelho. Esse aqui eu nunca usei, gente. Apesar de ser lindo, né? Sempre esqueço de usar ele. Tenho que botar aqui mais pra eu ver. Temos o Flat Out Fabulous. Lindo. Esse aqui eu amo. É aquele fúcsia, né? Um rosa bem profundo azulado. Bem fechado. Eu amo. Combina super com a minha pele. Esse aqui eu tenho usado muito. Que já é mais corzinha de boca. Que já é mais acessível. Que é o D... Não. Down to an Art. É assim. Meu inglês é maravilhoso, né? Mas deixa baixo. Agora, gente. Eu vou falar de umas marcas aqui que eu tenho esparsas. E depois a gente entra no que eu tenho da Avon. Não sei se vai caber tudo. Vamos falar de Mary Kay? Esse aqui da Mary Kay eu acho lindo. E lembra bastante o Flat Out Fabulous. Será? Que lembra mesmo? Cadê? Eu vou fazer já uma comparação aqui. E opa. Não vai aparecer agora. Eu não vou achar. Fica tudo igual. Mas olha como lembra. Ele tem um rosa fechado, assim. Muito bonito. Esse outro aqui da Mary Kay foi na época que a Tassia Naves fez uma propaganda usando ele. Gente, eu fiquei louca por esse batom. Já quis logo. E ele é um pink bem vibrante. Mas a minha pele não combinou tanto assim. Ainda assim eu gosto dele. Outro da Mary Kay. Esse aqui ele lembra já o Captive. Que ele é um tom de boca bem escuro. Quase vinho. Mas também meio rocheado. Com fundo meio assim. Eu gosto bastante. Qual é o nome dele? Crushed Berry. Aí da Mary Kay. Vocês viram que tem duas embalagens aqui, né? Vamos ver. Qual é esse aqui? Favorito Nude. Esse aqui eu queria um. Eu falei que o Brave da MAC na época tinha acabado. E a minha revendedora da Mary Kay falou assim. Ah, Carol, leva esse que tu vai desgostar. Mas não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com o Brave. Mas ele é bonito. Ele é quase assim que não dá muito pra mim. Mas eu continuo mantendo ele. Aí da Mary Kay acabou. E agora vamos. Da Natura eu tenho três. Que já tá perto de vencer. Que são da linha Falecida Natura Aquarela. Vamos ver qual é esse. Ah, esse aqui é lindo. Ele lembra bastante o Heroine. Olha, é um roxinho assim. Que é o... O roxo. Não. Pink 315. Mas não tem nada de pink, né? Ele é bem roxo. Pessoa sem óculos. Esse aqui é rosa R. Olha que lindo essa cor. Agora eu percebo como eu tenho um batom parecido. Nunca tinha parado pra analisar todos. Esse aqui da Natura é nudezinho, ó. Bem bonito. É o rosa 200. Também não tem nada de rosa. É um nude, um cor de boca. Eu tenho um aqui em bala da Ruby Rose. Os meus batons favoritos são em bala, tá? Eu prefiro do que líquido. Esse aqui eu vi uma... Uma youtuber falando. E eu fiquei louca na boca dela. Achei lindo. E fui lá e comprei. Super baratinho. Acho que 10 reais. É o 211. E ele é bem marrom, mas eu adoro esse batom. Já apareci em alguns vídeos aqui. Aí tem dessa marca aqui, que é o 912C, da Wet Me Light. E ele, gente, ele já até quebrou, mas eu adoro esse batom. Ele é bem a cor da minha boca. Não é esse que eu estou usando. Vou mostrar já o que eu estou usando pra vocês. Que é da Avon. O que eu estou usando é esse aqui da nova linha da Avon. Que é o Hydramatic Matte. Que ele é matte ao redor, mas dentro ele tem aquela pontinha branca. Que não dá mais pra ver, porque eu usei, né? O batom. Esse aqui, ah. Esse é a cor Rosa Blush. Eu adoro esse tom de rosa, gente. Lindo, né? Eu estou louca pra pegar mais cores, porque eu achei esse batom bem confortável. Vamos falar aqui dos outros da Avon. Alguns foram descontinuados. Mais da linha Nude, que está bem alta ainda. Nude Marsala. Nossa, linda essa cor. Ele é bem cor de boca. Marrom. Ele lembra bastante o antigo boca da linha Ultramatte. Aqui, look rosé. Também adoro. Olha quantos batons Nude, gente. Não precisa esperar. Muito batom parecido. Aqui, Malva. Nossa, esse aqui eu acho lindo também. Olha só. Um cor de boca com um pouco mais de emoção. Tenho aqui o Malva Esplêndido. Ele já é mais pro marrom. Ele é da linha de materializado. Qual mais aqui? Vinho clássico. Esse aqui é realmente clássico. Esse aqui eu já uso há anos, esse batom, gente. Eu tive vários dele. Porque ele é bem bonito. Fica lindo na boca. Super válido. Nude Luminoso. Da Avon. Gente, esse aqui, se tu gosta de fazer um olho mais pá. Fica lindo. Ele fica com efeito de gloss, porém mate, sabe? Não sei explicar, mas é assim que eu percebo ele na minha boca. Rosa Tulipe. Esse aqui eu vi na revista. Achei que era uma coisa na boca e totalmente outra. Daqui a pouco eu acho que vou passar ele pra frente. Porque eu não curti muito, não. Esse aqui é o Rosa Nude. Eu acho que ele já foi descontinuado. Mas eu usei bastante. Ele é bem apagadinho na boca. Mas quando eu tô com o olho bem pretinho, assim, delineado, eu gosto de usar ele. Ai, gente. Tá aqui sentada. Mas tá me dando endossiato. Pessoa que chega numa certidade, né? Ah, esse aqui é novo, da linha Nude Ultramatte. Esse aqui é o Nude Rosé. Lindo, gente. Olha. Muita gente tava fazendo resenha desse batom. Esse aqui é o vermelho. Não usei ainda esse vermelho. Tanto que a bala tá, ó, novinha. Mas olha que cor linda. Bem tradicional. Acho que super combinaria comigo. Aquelas. Aquelas. Bom, temos também o pêssego, que eu uso direto. Que eu adoro essa cor. Ele parece que vai ficar vermelho, mas ele fica uma cor de saúde, sabe? Eu adoro, ó. Pêssego. Gente, eu até pensei em fazer esse vídeo passando todos os batons. Mas, gente, eu sou uma mãe, né? Não tem todo o tempo que eu tô gravando vídeo e editando e tudo mais. Então, vai assim mesmo. Só mostrando pra vocês. Malva Extremo. Ó, esse aqui também é muito bonito. Como eu falei, os que eu não gosto, eu realmente já vou descartendo. Esse aqui é da embalagem antiga. Olha, mas eles foram comprados recente. Porque eu acho que certo avão tinha lá e acabou me mandando esses aqui. Que é o pêssego, que inclusive foi descontinuado. É uma pena, porque ele é um tonzinho, gente. Ele é clarinho. Coralzinho, assim, mas ele fica super bom. Nossa, eu adorava essa cor. Adoro, né? Pena que foi descontinuado. Descontinuado. Daqui a pouco eu volto. Ele é da linha Ultra Cremoso. Eu gosto. E esse aqui ainda tem na revista, que é o Rosa Queimado. Esse aqui eu já usei vários. E eu lembro que quando eu fiz a faculdade tinha várias amigas que usavam esse batom também. Gente, de batom em balas são esses. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus batons líquidos e glosses, tá? Aí, de batom líquido, eu tenho esse aqui da MAC. A luz tá começando a oxidar, tipo, sai o sol agora. Que é o Lip Lacquer. Bom, ele é a cor Latex Love. Olha que lindo. Isso aqui, gente, é luxo esse batom. Tem esse aqui da Ruby Rose, que eu comprei por indicação de um youtuber, que é a Suzy, do Suzy Perfumes, a Suzy Rodrigues. Gente, ela tava com uma maquiagem e usou esse batom e eu fiquei louca. Fiquei apaixonada. E eu já usei. E, inclusive, fui elogiada aqui no YouTube também no dia que eu usei esse batom. Tanto que eu gosto. Tem esses aqui, gente, que isso aqui pra sair só com reza braba. Que são os da linha Power Stay. Esses batons líquidos. Se tu quer um batom assim, ó, que não saia de jeito nenhum, compra esses batons aqui. E aí eu tenho o vermelhaço, que é aquele da Ruby Rose. O marrom luxo. Comprei esse, inclusive, por indicação de uma outra pouco influenciável, da Carol Monteiro. Não sei se é esse o nome do canal dela, mas ela que fez a resenha e eu amei na boca dela e comprei também. Mas na minha boca não ficou tão legal. Mas, enfim, né, acontece. Esse aqui, o Tô de Vinho. Eu comprei por causa da Jade Picom. E o Caramelito. Da linha Power Stay. Eu tenho esses quatro. Gente, tava falando, acabou a bateria. Mas voltando. Temos esses aqui da Power Stay. Eu amo eles, mas ao mesmo tempo eu odeio, porque eles não saem por nada. De batom líquido, ainda eu tenho esse aqui da Mary Kay. Que é a cor Pink It Over. Temos esse aqui da linha Color Trend. Que são esses de linhas diferentes, né? Tem o Delícios. Que são... Na verdade, todos os três são Delícios. Todos os quatro são Delícios. Porém, um é pra rosto. Porém, dois são pra blush e batom. São eles. Picolé de cereja. Picolé de acerola. geladinho de caramelo e mousse de morango. Tudo comida gostosa, né? E aí, de glosses... Não, mento. Tem mais esses dois Lip Paint aqui. E depois vem os glosses que eu vou deixar pra outro vídeo, gente. Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, deixar teu like, se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo se tu tem todos esses batons, se tu tem algum desses batons que eu vou adorar saber. Um beijo!